Beleza galera, começou aqui o vídeo da Jorge Erza, beleza? E como vocês podem ver, nós temos que estar coletando 4 que vão estar jogando pelo mapa Aqui por enquanto, pelo que eu vi, tá sendo a introdução do evento Ele vai estar falando, hello, os coitados, quer ver? Ele tá conversando ali E o show vai estar se repetindo em 1 em 1 hora, caso você não viu, beleza, mano? Mas lembrando de compartilhar pra todo mundo, deixa o like, se inscreve e ativa o seu unificação aqui, mano Ela vai estar ganhando o maior item grátis, né, mano, que tem neste evento, beleza, mano? Então é isso aí, mano, assim que for trocando de mapa e eu ver a localização Eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Olha lá, se eu não me engano, é até aquele item que tá nas costas dele ali, mano Eita, sumiu só porque eu ia estar falando com vocês, beleza, mano? Aqui tá, beleza, mano? Enquanto que ele tá falando ali, mano, deixa eu ver Ah, não tem como andar não, porque parece que tá bloqueado pelas flores ali, beleza, mano? Mas já vamos estar procurando ali, ó Ah, ele joga, ô louco, mano Caraca, ele joga, mano, uma espécie do negócio dele aqui Só que eu acho que não são essas Ah, sim, são essas sim, mano, olha lá Ô, louco, mano Caraca, mano Ô, evento braço Ah, ele anda sozinho, mano Ó, tá meio que virado Tava meio... Ah É pra nós ficar pulando Eu vou ficar pulando aqui Até ele tá dropando ali, beleza? Já já ele dropa Agora ele vai estar tocando uma das músicas dele Eu não posso estar deixando aqui, senão vai estar dando copyright Mas, ó Já tá tocando já, beleza, mano? E é isso aí, mano Deixa eu só dar uma adinha naqueles emblemas ali Que nós ganhamos, se nós ganhamos alguma coisa, galera Enquanto que tá pulando aí Ah, não ganha, beleza, mano? Então, pelo jeito, as coisas que nós vai estar ganhando Vai estar sendo só o violão mesmo, beleza? Hoje, hoje Mas lembrando que tem... Ah, acho que não tem mais item grátis não, beleza, mano? Deixa eu só dar uma adinha aqui Ah, nós tá ganhando os emblemas? Sim Ah, ninguém ganhou o emblema do negócio lá ainda, mano Do violão, beleza? E eu vou estar esperando aqui, mano Assim que ele dropar mais Eu vou estar mostrando aqui para vocês, mano Deixa o like, se inscreve Ativa a sua edificação E é nóis que você vai estar dando bastante o canal E ok, já acabou uma das músicas dele ali, mano Vou estar mostrando tudo para vocês Beleza? Aqui tem a porta aqui Eu não sei o que eu faço, mano Bugou Não sei se bugou Ou deve estar cutscene ele falando alguma coisa É, tava cutscene ele falando alguma coisa Ah, vai ser cada mapa Vai estar dropando alguma coisa, quer ver? Agora ele vai estar dropando, quer ver? Porque, tipo, nós estávamos em um mapa Que é o primeiro portal E agora que esse aqui Já é o segundo, mano Caraca Olha o Olha a Fernanda aqui, mano O Mr. Herói ali Ali fica meio que seus amigos do Roblox Se não tiver nenhum amigo Vai ficar ninguém aqui, mano Aí vai estar sendo triste, beleza? Então está esperando ele estar dropando aqui, mano Olha o Gui ali Olha o Capolão Olha o Jibiel Só está esperando ele estar dropando aqui, mano Olha o Remo Beleza Aí, aí, mano Quando eu ia gravar, galera Já dropou uma parte ali atrás dele, mano Meu Deus Eu precisava que ele ia ter que transportar para outro lugar Já dropou mais uma parte aqui Vamos estar pegando logo aqui, né, mano Aí, aí, ó Beleza, peguei 2 de 4, mano Eu não entendi aquilo ali, mano Ela está tocando a música dele Eu não vou botar deixando Senão vai estar pegando o Copyright no vídeo, mano Isso é muito ruim As cadeiras estão flutuando Mano Estão flutuando, cara Mas, beleza Assim que dropar mais aqui, mano Eu vou estar mostrando para vocês, beleza? Enquanto isso aqui eu estou dando uma ideia no show aqui, mano Até agora eu não vi nenhum bug, mano Finalmente vai haver de ser bug Mano, não era para eu estar mostrando para vocês, galera Mas não tem aquela parte que mostrou o sol, mano Depois vocês jogam, galera Mano, meio que caiu na terra, mano O evento está muito top, mano Ainda fora que tem os minigames Para nós estarmos jogando aqui, ó Passar por dentro de 10 argolas Vou estar passando aqui, aí, beleza Passei nas 10 Ganhei um emblemazinho, mano Mas, mano O evento está muito top, galera Assim que vocês estiverem jogando Já vem a parte que eu falei Acabou que eu não gravei, mano Nossa, mano Eu queria muito ter gravado, mano Mas foi muito top, muito top mesmo Ok, agora parece que nós não estamos na terra mais Nós estamos... Marte? Parece Marte, né, mano? Nós não estamos na terra Mano, muito top o evento, galera Bem provável que aqui ele vai estar dropando mais um aqui Tem parede visível Ele vai estar dropando mais um aqui Porque já mudou de mapa, mano Então, se já mudou de mapa Significa que vai ter mais uma peça Aí vai estar saindo 3 barra 4 Beleza, já está abrindo aqui outro portal Nós já estamos indo para aqui agora Uma estação de trem, mano Corroca, mano Este evento aqui está muito louco, mano Essas portas é do D4C, mano Abrindo alter dimensões aí, mano Já quem assistiu de hoje vai entender Você viu o mangá, mano Mano, o evento está muito top Mano, nem fé Que nós vamos estar entrando no trem agora, galera Eu acho muito que nós vamos estar entrando no trem, galera Mano, o evento está muito top Foi bastante bem feito Nós entramos no trem, galera Mano, vocês embarcarão no trem É muito D4C, mano Mas sim, querendo dropar as outras partes aqui, galera Eu vou estar mostrando para vocês Tomara que venha alguma parte importante E eu consigo estar mostrando, beleza? E o beleza, o trem está voando, mano E o trem real... Galera, só falta ele estar dropando mais uma parte Que já tem um tempinho que você não dropa, hein, mano Ele tem que dropar Deixa eu ver se tem como ir para outro vagão Não tem como Ih, tem como sim Ah, não, tem como não É que quando eu cheguei na porta Aqui, ó É este item aqui, galera Que não vai estar ganhando, beleza? Ih, ó, tem como interact aqui, ó Deixa eu ver Eu apertei ele, mas não foi, mano Ah, tem outros botões, mano Eu apertei um de três Tem que apertar em outros Mais dois, mano Só que agora Onde está eles Eu também não sei, mano Deixa eu ver aqui Tem que apertar... Ah, cada vagão tem um dele, mano Olha aqui a outra parte do violão aqui Só que ela está presa, ué Como é que abre? Ah, entendi, galera Nós vamos ter que apertar em todos os botões Para estar abrindo ali Quer ver? Beleza, mano Vou estar vindo para cá, ó Sim, nós vamos ter que estar apertando em todos os botões Cadê? Botão, botão, botão Aqui, ó Eu vou estar voltando lá Ih, já vai estar aberto, mano Entendi? Ô, louco, mano Uma mecânica muito top, mano Muito top mesmo? Ó lá Realmente foi o que eu falei, mano Aí, ó Nós apertávamos em todos os botões E ia estar abrindo aqui, mano Caraca, mano Um evento bastante top Estamos voando aqui, mano Como é que tem, galera? Que você achou, mano? Mano, eu estou achando bastante brabo este evento, galera O passo a passo é insano aí Então vê o vídeo inteiro Para você não estar perdendo nada E estar pegando o item Beleza, mano? E beleza Aquela parte da estação já está acabando A porta está abrindo do D4C E já vamos saindo para outro mapa, mano Vamos ver aqui Ixi, voltamos para o principal, mano Parece que é o principal, hein, mano É, parece Mas eu não sei, beleza, mano Ó, a portinha está voando aqui E vamos estar vendo aqui, mano Que agora vai estar sendo a última peça aqui Do violão, beleza, mano Tomara Parece que vai cair algumas coisas daqui, mano Eu estou achando, hein, mano Vamos só estar esperando aqui Para ver o que vai estar acontecendo E beleza Já começou aqui Pelo jeito nós temos que estar coletando Cinco florzinhas, beleza, mano Está aqui do lado Aqui sempre quando aparecem São as coisas que nós temos que estar completando Agora, onde que é Eu não sei As portas estão começando a aparecer aqui agora Eu vou estar entrando, né, mano Ixi, ficou cinza, galera Ah, mano Ah, é nóis que vai cair, mano Caraca, mano Olha os minigames bolados aqui, galera Só que está cinza, né, mano Como é que eu vou estar vendo as florzinhas Que tem que estar coletando Mas, beleza, mano Estou esperando liberar Ih, liberou, mano Aí, ó, liberou Ah, é que elas ficam meio que brilhando, mano Aí, ó, beleza Coletamos uma aqui, mano Vamos estar vindo para a próxima Elas meio que brilham, né, mano Cadê? Aqui, ó Mais uma aqui também Essa daí, mano Conseguimos estar coletando duas, né, mano Vamos para cá Ah, acho que nós temos que entrar no portal de novo Para estar tentando coletar Ixi, ué Ué, galerinha Acho que meio que, né Acho que não bugou Acho que tinha mais para estar coletando Olha lá, foi aquele meteoro que caiu na terra, mano Foi um daquilo ali Que caiu na terra quando nós fomos lá para cima Ah, ele vai ficar teleportando nós Mas nós cada vez tem mais chance de estar pegando Ó, beleza Projetei mais uma aqui Elas são essas que ficam brilhantes Tem que coletar só mais três agora, mano Dessa vez eu não vou estar descendo rápido Vou estar esperando Acabou, beleza Vamos estar coletando essa daqui Que foi a mesma Deixa eu ver se não tem mais nenhuma para cima aqui, mano Pode deixar nenhuma para trás não, beleza Isso aqui para jogar nós para cima É Deixa eu ver aqui, mano O tenso aqui não dá para ver, né, mano Nós temos que descer do mesmo jeito De um jeito ou de outro É, acabou que eu demorei para descer Ah, ali, ó A última parte do violão já está lá embaixo, galera Vamos tacar também Mas eu queria estar coletando aquele negócio lá Para estar ganhando outro emblema, beleza E essa daqui é a última parte, mano Feito isso, GG, mano Já chegou o emblema aqui Este emblema, você já está ganhando o violão grátis, beleza Eu quero estar coletando as cinco aqui Só para eu ter todos os emblemas, beleza Mas a partir daqui, mano Já está de boa Você já coletou todos, beleza, mano Todos mesmo Os partes do violão Para você estar tendo o item grátis, beleza, mano Cadê a rosinha que ficava aqui no começo, mano Eu quero pegar todos os emblemas desse evento aqui Beleza, mano Mas eu acho que não vai estar dando Porque as rosinhas sumiram, galera Pô, faltava duas para mim, mano Pô, aí não, mano Mas basicamente é isso aí, mano Chegou aqui, já vai estar sendo Praticamente vai estar sendo a musiquinha final Deixa o seu like Se inscreve Ative a sua notificação Compartilha para todo mundo Vamos estar chegando aos 110 mil inscritos Valeu Fiquem todos com Deus Ó, ó, ó Tem alguma coisa aqui, ó O violãozão que não ganhou aí, mano Mano, evento muito brabo, galera Depois, se você não assistiu, mano Reassiste, hein Que você vai ver que vai valer muita pena, mano Evento bruto Então é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau